Aos pés da cruz Me encontrei E o que tenho Te entrego, Deus Te entrego, Deus Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração Que eu ande em tudo Que Tu tens pra mim Eis-me aqui Rendido estou Eu sou Teu E Tu és meu Eis-me aqui Rendido estou Eu sou Teu E Tu és meu Jesus 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 Yeah Meus momentos E os dias meus Meu respirar E o meu viver Que sejam todos Pra Ti Pra Ti Oh Deus Eis-me aqui Rendido estou Eu sou Teu E Tu és meu Eu sou Teu E Tu és meu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Minha vida Minha vida A dor A dor A dor A dor A Ti Senhor Rendido a Ti É Tu É Tu E tu és meu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu E eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Amém.